Em reunião realizada nesta terça-feira, os deputados que compõem a Comissão de Constituição e Justiça aprovaram com dois votos contrários a admissibilidade do projeto de lei que trata sobre o risco da atividade profissional dos vigilantes que tenham vínculo empregatício com empresas privadas. De acordo com a proposta, a intenção é dar mais segurança jurídica aos profissionais da área. A matéria segue para análise da Comissão de Segurança.